Olá pessoas que acompanham o meu conteúdo no YouTube, o Uau. Basicamente nesse vídeo eu peguei a Nitro Blaster. A Nitro Blaster, pra quem não sabe, é a pior arma do jogo, mas eu peguei só pra ter mesmo. E eu fiz algumas kills com ela, fui bem pouca, mas tudo bem. E aí a primeira parte, basicamente eu no arcade, tentando pegar tickets lá, eu peguei todos os tickets lá em GG, meu parceiro, comprei. E se esse vídeo pegar bastante like, talvez eu compre a OPR. Então é isso, falou! Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.